Senhoras e senhores, estamos de volta! Cadê a alegria do meu... Juninho, um beijo, Juninho, produtor. Sim, sim, eu achei que você estava acompanhando a sua produzida e você não veio, né? Era porque você está acompanhando a sua produzida. Não é? Produtor anda com a pessoa que é produzida. Um beijo, Juninho, brincando. Você está de folga, vai embora. Deus abençoe. Gente, antes de chamar a minha convidada, que é mega especial hoje, antes de convidá-la, eu quero mostrar a vinhetinha do programa dela, que é sucesso todos os anos. E aí vem mais uma temporada, uma nova temporada do quadro The Box, o reality da Crítica TV. Vamos ver agora, juntos! Em fase de degustações, os chefes e a produção do programa estão escolhendo os 45 participantes dessa edição. The Box 2024, na Crítica! The Box, Brasil! E hoje a minha convidada é mega, hiper, super, ômega, special. Ela é a Linis Moreno, apresentadora! Cadê os aplausos? Cadê os aplausos do elenco? Linda! Sabe quem me perguntam? Linda! Linda! Sabe quem me perguntam se a barriga dele é de verdade? Não é de verdade. Aqui dentro tem um travesseiro, a barriga dele é tanquinho. Deixa eu explicar. Não é. Deixa eu te contar. Eu tenho um problema sério, que é essa hernia que eu tenho aqui, que eu enrolo, eu estou enrolando para ir para a cirurgia, já tem quatro, cinco anos, acho. Tem que fazer logo, tem que fazer. Tem que fazer, não tem mais para onde ir. Você sabe que os homens, eles são conhecidos por não serem corajosos com a sua própria saúde, né? De cuidar da saúde. Eu sou frouxo. Prevenção. Eu assino embaixo, eu sou frouxo. Eu sou frouxo. Aí pronto, qualquer terno que eu coloco, você vê que esse lado aqui dá para enganar lindo, né? Ó, ó, ó. Ó, 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 presta atenção. Olha aqui, olha aqui, que é maravilha. Pera aí, se eu tirar a mão aqui. Aham. Tá vendo que ele engana? Tô vendo aqui, ó, lateral. Vamos lá. Aqui, ó, lateral. Ó, tá vendo aqui, ó, ó, tá vendo que legal? Não fica legal? Agora, quando eu venho para cá... Eu digo para todo mundo que ele usa um travesseiro. Minha filha. Enfim, é eu e a minha hernia. Ela que... Vamos resolver rapidinho isso aí. Ela que é assim, ela já viajou tanto comigo, eu tenho assim, assim, uma parceria. Um apreço, né? Senhoras e senhores, esta é a Dlinis Moreno. Ela é apresentadora, ela se destacou apresentando o Reality The Box. Como é que... Como é que... Explica para o pessoal que vê a gente, como é que funciona o The Box Reality. Se queira, é sempre uma grande alegria ser convidada por vocês para estar aqui. Falando desse projeto que nos traz tanta alegria. O The Box é um formato internacional, um formato londrino, que a TV A Crítica trouxe para a sua programação como um reality de culinária para cozinheiros amadores, com aquela pitada regional que a gente adora, com o nosso tucupi, com a nossa pimenta, com a nossa farinha, os peixes, a comida de casa e, principalmente, histórias, pessoas que amam, que adoram cozinhar e que vêm para a cozinha do The Box achando que vai ser fácil. Mas chega lá, tem uma caixa surpresa, sempre escolhida. Os ingredientes escolhidos, algumas coisas bem diferentes ali pelo meio, por chefes, por personalidades, convidados especiais. Aliás, este ano estou fazendo aqui o convite ao vivo para você. Que honra, gente! Para você ser um dos nossos convidados. Oh, minha gente, que honra, que alegria, que alegria. Nós teremos 15 programas. Agora, como é que você vai administrar? Foram mais de 700 inscritos. Sim, 727. Para ser exato, não é? 727. São apenas 45 classificados. Como é que você vai administrar tudo isso? Ainda está convidando mais gente. É muito trabalho na produção, muito trabalho. Se que vire. Todas essas pessoas, elas foram convidadas a ir até o Teatro Manauara, aos nossos momentos de degustação. Vocês estão vendo as imagens. Essas pessoas levam os pratos que elas fazem melhor em casa. Então, sabe aquele prato que a pessoa diz assim, nossa, todo mundo me elogia com esse prato aqui? Qual é o que você gosta? Eu gosto de buchada. Buchada. De bode. Então, aquela buchada de bode, que a pessoa faz bem feita, que todo mundo diz que é deliciosa. Limpa, purifica e emagrece. Aí, ela vai e leva a buchada. Chega lá, tem os chefes, tem os produtores e eles vão degustar o prato. Além do prato ser organizado, arrumado na hora, a apresentação, eles também esquentam, eles entregam como se estivessem realmente servindo em um restaurante. E aí, essas 727 pessoas vão entrar numa peneira. É a grande peneira da farinha do arini do The Box. Essa peneira vai ser revelada até o final de semana que vem. Por quê? Acabaram as degustações agora e as pessoas estão muito ansiosas. Aliás, muitas entrando no meu Instagram, me perguntando, gente, quando é que eu vou ser chamada? Se eu vou, se eu não vou. Lá, Instagram, já vamos colocar. Coloca o Instagram da Adelines aqui, por favor. Coloca o... Ah, eu faço questão de falar com todo mundo por lá. Quando eu tenho tempo, respondo todo mundo. Adelines Moreno. Tá aqui, gente? É isso. Ela responde todas as pessoas que vão lá no Instagram dela. Pode demorar um pouquinho, mas eu respondo. É também, ser humano é impossível. Respondo. Arroba Adelines Moreno. Vai lá que você vai ver quanta coisa bacana. Mas chega de conversa. Porque você está no quadro... Pra quem você dá um anel? Pra quem você dá um anel? A convidada especial é a Adelines Moreno, apresentadora aqui da casa da Crítica TV. E como é que funciona? É simples demais. Eu conheço. Já? Mas não custa te explicar. Temos oito anéis. Ai, ai. Agora de brilhantes. Isso é homenagem. Ah, é? É. Adoro. Você... Quando você escolher um número, eu vou te mostrar. Se você diz sim, beleza. Eu mostro pras pessoas e digo, ela dá um anel para essa pessoa, essa celebridade, essa instituição, essa... Enfim. Se você disser não, ele volta pra cá, fechado. E no final do programa, a gente vai saber pra quem você não deu o seu anel. Tá bom? Eu quero deixar muito claro que essa história de dar anel, não dar anel... Meu marido tá em casa, me assistindo, Alexandre. Um beijo pra ele, Alexandre. Eu só daria um anel pra ele. Eu daria um anel pra minha mãe. Mas, peraí, você não daria um anel de presente a mim, de presente? Um anel a minha filha, a minha esposa, a uma amiga, não é? De formatura de alguém? Eu adoro anel. Que coração, que mente pesada é essa, gente? O que é isso? É um programa da família brasileira. Vamos lá? Total. Vamos começar o quadro. Vamos embora. Pra quem você dá o anel? Escolha o número, Adlinis Moreno. Eu vou rapidamente pro 5. 5. Você dá ou não dá o anel pra esta celebridade? Eita. PV? Caiu, caiu, caiu. PV? Rapaz, nem cola tem mais no orçamento. Meu Deus do céu. Sim ou não? É... Eu acho que eu dou. Eu dou o anel. Você dá o anel. Ela dá o anel para Edu Guedes. Por quê? Eu dou o anel pro Edu, vou te dizer por quê. Tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Fui várias vezes a Record quando ele apresentava hoje em dia. O considero uma pessoa muito bacana, um homem com valores. Ele é um grande cozinheiro, gosta de fazer essa comida do dia a dia. Sabe esse arroz com feijão gostoso, aquele bife. Além disso, as comidas, claro, mais requintadas. Mas mais ainda, eu tirei o anel. Eu dou o anel pra ele. Porque eu acredito que ele esteja sendo, assim, uma peça fundamental hoje na vida da Ana Hickman. Muito bem, muito bem. Muito bem. Edu Guedes, um beijo. Nessa reconstrução de uma vida e de uma família. Perdi seu telefone, Edu. Perdi. A gente falava sempre por telefone. Antes de toda essa polêmica e tal. Eu falava sempre com ele. E perdi seu telefone. Se puder dar um oi no zap lá, viu? Nem se aperrei que não é pra trocar cheque, não. O bichinho acha que eu tô... Vamos lá. Mais um número. Escolha mais um número. Eu vou no um. Número um. A Linis Moreno é a nossa convidada. Você dá ou não dá o anel para essa pessoa? Ai, gente. Essa, com certeza. Sim ou não? Eu dou o anel pra ela. Fala pertinho do microfone. Eu dou o anel. Ela dá o anel para Maria da Penha. Ai, gente. Essa mulher é... Eu acho que é uma das mulheres mais incríveis que nós temos no Brasil. A lei Maria da Penha acabou de completar 18 anos. Uma das leis mais importantes desse país. Ela foi vítima duas vezes de um quase feminicídio. Ela teve uma vida muito, muito difícil. E turbulenta, né? Turbulenta. Com um parceiro que a gente sabe que ainda existem homens assim. Lamentada. Em pleno século XXI. Que achava que era dono da vida dela. E ela dedica a vida dela a cuidar de outras mulheres. Ela tem essa bandeira contra as famílias e as mulheres sendo muito agredidas pelo machismo, pela falta de caráter. Porque eu acho que um homem que maltrata uma mulher, ele não tem caráter. Ele não respeita nem a mãe dele. Não. Não respeita ninguém. Próximo número, Adrini. Eu vou para o número 7. Número 7. Você dá ou não dá o anel para essa pessoa? Não. Ela não deu o anel. Brasil. Polêmico. Polêmico, polêmico, polêmico. Ai, quando eu não dou o anel, já fica ali. Já fica ali. Já fica na área vermelha. Fica na área vermelha. Está na zona vermelha. Mas não dou mesmo, de jeito nenhum. Escolha. Depois a gente vai saber qual é. Número 2. Número 2. Você dá ou não dá o anel para essa pessoa? Com certeza, Adonio. Ela dá o anel para a Rebeca Andrade. Ela é maravilhosa. Uma das mulheres que estão aí na crista da onda, no momento, por representar todas essas atletas. A maior medalhista olímpica da história do Brasil. Essa menina é taurina como eu. Nasceu no dia 8 de maio. Ela é lá de Guarulhos. Você vai terminar fazendo o mapa astral da bichinha aqui, não é? Ela é de Guarulhos. Pronto. Olha. Ela é de Guarulhos. Eu sei tudo. Sabe por quê, gente? O projeto social do qual ela participou foi um projeto que, como ela, pode resgatar muitas crianças que não teriam acesso ao esporte. Adlinis Moreno. Adlinis Moreno, outro número, por favor? Eu vou agora no 4. 4. Adlinis Moreno, apresentadora. Já foi. Ela... Você dá ou não dá o anel para essa pessoa? Ah, eu dou demais. Ah, eu dou demais. Tem certeza. Tem tudo a ver comigo. Janaína... Rueda. Rueda. Ela dá o anel para a Janaína Rueda. Janaína Rueda é a chefe brasileira considerada a melhor chefe mulher do mundo. Do mundo. Ela ganhou, ela está na lista dos 50 melhores chefes do mundo. Muito bem. Ela ganhou esse ano. Ela é esposa do chefe Rueda, da Casa do Porco. Eles têm 4, 5 restaurantes. E ela representa muito bem os chefes dessa nova geração. Além de ter um projeto social incrível também em São Paulo. Mais um número, Adlinis. Eu acho que eu vou no 8. 8. Falta pouca coisa. Você dá ou não dá o anel para essa celebridade? Eu dou. Ela dá o anel para Rodrigo Faro. Eu dou. Eu acho ele um showman. Ele é um querido. Eu acho ele um cara fantástico. Ele é engraçado. Ele é irreverente. Ele canta, ele dança, ele apresenta, ele emociona. Você já percebeu que ele não se mete em confusão? Nunca se meteu em confusão. Ele não se move. Já percebeu? Tem uma família linda. Um doce, um doce. Me parece também, cheguei a conhecê-lo nos bastidores do SBT na época. Você sabe que aqui nós já fomos SBT, Record, né? Então, hoje, TV A Crítica está aí no Brasil todo. Mas nós já tivemos outras cabeças de rede, as quais eu respeito muito e trabalhei. E uma vez, apresentando o Teleton com o Ratinho, ele estava. E é um cara sensacional. Acho que ele representa muito um homem. Um homem de princípios. Um homem que respeita a sua família, a sua esposa. Tem uma família linda e é um profissional que eu super admiro. Três ou seis, Aline? Três ou seis? Eu vou no seis. Seis. Você dá ou não dá o anel para essa celebridade? Não. Eita! Vai para a área vermelha. Não, Dô. Três, 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 três. De jeito nenhum. Você dá ou não dá o anel para essa celebridade? Ai, gente, agora vocês acabaram comigo. Lembre-se que seu marido está vendo o programa. Quando eu o conheci, eu falei para ele que esse era... Você dá ou não dá o anel? Esse era... Você dá ou não dá o seu anel? Dô demais. Dá? Demais. Brad Pitt. Eu sou apaixonada por ele desde os 15 anos de idade. Não, até eu dava o anel para ele. É bonito. Imagina, é bonito. Eu sou apaixonada. Eu não sou aquela pessoa que tem muitos ídolos, não. Mas com 15 anos, eu assisti um filme dele. Qual foi o filme? E eu fiquei apaixonada por ele. Foi Legends of the Fall. Nossa. Lendas da Paixão. Eu vou fazer o seguinte, eu vou para o intervalo comercial bem rapidinho. Eu voto o Quartelines Moreno no quadro Para Quem Você Dá o Anel. E nós vamos saber para quem ela negou, para quem ela não dá. Ela disse que não dá de jeito nenhum. Quem será? Você vai saber daqui a pouquinho. Não percam. Eu sou apaixonada por ele. Até eu dava o anel a ele. Você não dá o anel? Ele é lindo demais. Você quer uma aguinha? Quer uma água? Eu aceito. Cadê teu café, Siqueira? Quer um café? É de mentira. É, rapaz. Logo me o café. Por favor, Biel. Um café para ela. Voltamos, senhoras e senhores, com o quadro Para Quem Você Dá o Anel. E a presença especial dela, a apresentadora Adlinis Moreno. Cadê a alegria, Dona Itorque? Olha. Eles estão cansados. Anéis de número 6 e 7. Direto, direto. 6 e 7? Sim. Eu vou no 7. 7. Ai, para quem? Ela não deu o anel? Ela não... Não, vai dar problema. Vai dar confusão. Vai. Ela não deu o anel... Disseram que não podia falar de político. Então eu não... Não pode isso aqui? Nesse programa aqui? Pode? Aqui pode falar de Lula, Bolsonaro, pode falar de Jânia, pode falar... Não, pode. Pode, pode. Não, vamos lá. Essa é de eleição, tem TRE, tem tudo. Vamos lá. Ela não dá o anel para... Léo Dias. Mas não deu mesmo. Mas não deu mesmo. Foi o triqueiro, foi o foqueiro, fala das vidas dos outros o dia todo. Já fez várias pessoas aí entrarem em maus lençóis, acabou o casamento, não goste. Não voto com você em número, gênero e grau. Número 6, vamos lá. Ela não deu o anel para Neymar. Ela não deu. Por que não? Safado, salafário. Eita! Ei! Como é? Maravilhoso jogador de futebol lá na Arábia Saudita. Mas? Mas não consegue ter um relacionamento saudável, Siqueira. Que exemplo é esse? Está casado, está namorando, está traindo. Está de novo namorando, está traindo. Poxa, a moça ali tão linda que estava com ele no ano passado. Aí vai de novo no meio. Ainda está com ele, né? A moça lá. Vai e volta, vai e volta. Vai e volta. Se ela volta, porque ela ama, ela sente. Ela ama, mas poxa vida. Vamos fazer uma terapia, vamos cuidar desse problema. Porque eu, mulher, eu me valorizaria. Eu digo, olha, ou tu escolhe que tu quer na tua vida ou acabou aqui, não é? E vai e volta, e vai e volta, e vai e volta. Vamos falar agora do The Box. Estreia quando? The Box estreia em setembro. Data a ser ainda... Bem divulgada pela TV. Divulgada. Nós estamos agora, nesse momento, encerrando as degustações. Tivemos, primeiro, inscrições, setecentos e vinte e sete pessoas. Muito obrigada por todo o prestígio de vocês. Porque são pessoas que eu sei que são apaixonadas, que querem mostrar o que sabem fazer na cozinha, nas nossas bancadas, mas só quarenta e cinco ficam para o programa. Esse ano eu te espero lá, na nossa bancada. Você vai ser sempre bem-vinda nesse programa. Muito obrigada. Aqui você manda, a gente obedece. Você é muito doce, você é um carinho de pessoa com todos nós. Não só comigo, mas com o elenco. Muito obrigada. Vocês são maravilhosos. Recebo os aplausos do elenco. O pouco que resta, né? Obrigada. Adlínis Moreno. Beijo, Siqueira. Obrigada. Eu volto já, Brasil. Não sai daí. E deu.